O que é isso, galera? Soa muito ruim. O que é isso, galera? Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho, ai, ai, bebê. Eu buguei o jogo, rapaz, buguei a base. Para, Pedrinho. Pedrinho, ele quer ser melhor que eu, cara, mas ele não consegue. Eu buguei o jogo, rapaz, buguei o jogo, rapaz, buguei o jogo. Para, filho da puta. Ah, não, não, caralho, você é muito lixo, cara. Sério, é muito lixo. Tomar no cu. Vocês são muito lixo, mano. Vocês são, é, mas podridão do caralho. Vai que se fuder. Puta puta que pariu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá muito delay, live com chat. Digita número 1 aí. Esse jogo é peito 1, eu também acho, essa porra. Vamos à última aqui, depois vamos ao Gartic.